Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Hoje é segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Hoje é feriado do dinheiro do trabalho nos Estados Unidos, então não há sessão na Bolsa de Chicago. Petróleo naturalmente, o petróleo não fecha, é uma commodity extremamente importante para ele ficar sem negociação. E hoje tem reunião da OPEP, hoje no final do dia, lá no Oriente Médio, a reunião da OPEP é sobre a decisão de aumento ou não da produção de petróleo. E a expectativa é que o cartel faça uma manutenção, não faça uma ampliação, ou até mesmo ele trabalhe com um pouco de atenção em relação ao comunicado feito há duas semanas atrás, que ele poderia até eventualmente cortar a produção do petróleo. Acredito que isso não vai acontecer. Então, passando rapidamente para as cotações por lá, a gente vê que o petróleo hoje está subindo 2,56%, 2,52% o vencimento mais curto lá na Bolsa de Nova Iorque, que é 88,66 dólares. Vamos dar uma olhadinha no petróleo do tipo Brent, lá na Europa, na Europa que está vivendo aí uma crise brava lá, subindo 2,76% a 95 dólares o barrio. A situação da Europa é complicada. Participei agora do 710. Além da Alemanha, da França, agora a Suécia e a Finlândia também anunciaram pacotes de ajuda a empresas de energia. Então, o Putin cortou por tempo indeterminado o fornecimento de gás para o continente europeu, e agora o mercado está tentando buscar alguma alternativa. E essa alternativa, sem sombra de dúvida, será muito cara. Então, a gente já viu aí indústrias de fertilizantes cortando produção, encerrando atividade, indústrias de alumínio também sofrendo bastante pelo custo de energia, reduzindo a produtividade. Chegou já a população, já houve um protesto nesse fim de semana na Itália, onde várias pessoas, por forma de protesto, queimaram contas de energia, porque não terão como pagar essa conta de energia. São aumentos ali absurdamente altos, 400, 500, 600% no aumento de energia. E para que o sistema não colapse de uma maneira generalizada, os governos estão entrando com ajuda financeira para essas empresas e para manter a solvência dessas empresas. E para ver como a situação é complicada, porque a gente sabe que quanto mais dinheiro governos colocam no mercado, mais inflação gera. Então, olhando só do ponto de vista técnico, mais esse estímulo, não seria um estímulo, mas mais esse dinheiro que será colocado no mercado. A Alemanha veio com 65 bilhões, a França estatizando empresas de energia, a Finlândia veio com 25 bilhões, a Suécia com 10 bilhões. Isso continuaria a gerar inflação. Mas o que eles estão fazendo é para evitar uma situação catastrófica, porque o inverno na Europa não é como o inverno aqui no Brasil. Lá o inverno são temperaturas muito negativas, então é questão de sobrevivência realmente. Então já começam a acontecer racionamentos de energia, empresas que não são essenciais começam a ter cortes de energia mais prolongado e aquelas empresas que não conseguem vender ou repassar o custo para o produto final estão simplesmente fechando as portas. É o que está acontecendo com o mercado de fertilizantes, por exemplo, indústrias de CO2 que fornecem o gás para a gasificação de bebidas e também agora empresas de alumínio estão com esse problema. E isso daí não vem de hoje. Hoje a situação só tem um agravante muito forte, que é a guerra, mas a situação de energia vem complicada há bastante tempo. Na sexta-feira, o fechamento das commodities agrícolas, elas ganharam um impulso no fechamento por causa do feriado, então pode ter sido feita alguma cobertura de posição vendida ali e todas as commodities registraram altas. O trigo uma alta de 2%, o milho uma alta de 1,18%, a soja uma alta de 1,85%, o farelo uma alta um pouquinho menor, 0,33% e o óleo de soja uma alta de 3,9%. Vou mostrar para vocês que no caso do milho, os fundos realmente estão ampliando a posição comprada deles. Então saiu o relatório do CFTC na última sexta-feira e houve um forte incremento nas posições de milho. Então nós vemos aqui, essa é a tela do CFTC, você vê que houve um incremento de 39 mil contratos no milho na última semana, encerrada no dia 30 de agosto, que é aquela cobertura de quarta-feira. Então olha como eles voltaram a comprar contratos futuros e opções do cereal. Então isso mostra que o mercado está começando a ver um balanço extremamente apertado. Então são vários problemas de produção. Estados Unidos, redução diária, queda de produtividade. A Stonex na última quinta-feira anunciou uma queda, uma redução na sua estimativa de rendimento para lá, para 173 buchos por acre. Entre problemas na França, que começou a colheita e teve mais uma redução na qualidade de lavouras. Qualidade na França está em 45% boas e excelentes. É uma das piores nos últimos mais de 10 anos. A Ucrânia voltou a exportar. Esse final de semana ela mandou 13 navios com grãos para fora do país. Mas há um problema financeiro, há um problema logístico internamente. Então já estima-se que não vai haver uma grande produção de milho. E esses produtores podem trocar a produção, talvez por gerassol, talvez por soja mesmo, que eles conseguem vender no mercado interno devido ao custo de logística. E os não comerciais, eles também, comerciais, comerciais net, eles aumentaram sua posição vendida. Ou seja, eles estão vendendo e os fundos estão comprando. Então realmente um balanço bem apertado para o milho está levando os institucionais a comprarem mais o cereal. Na soja, a posição líquida teve uma redução pequenininha de 2.670 contratos. A posição longa aumentou, a posição short aumentou um pouquinho também. Mas a soja já tem um balanço um pouco menos complicado. Na verdade é o contrário, muito diferente do milho. Uma expectativa de produção recorde nos Estados Unidos. O relatório sai amanhã, hoje é feriado nos Estados Unidos, não tem relatório. Então ele sai amanhã. A Storex também elevou a sua expectativa de rendimento. Última relatória de quinta-feira, o ISG aumentou, o Pro Farmer aumentou. Então o que tudo indica vai haver uma produção recorde sim lá nos Estados Unidos de soja. E a expectativa aqui para o Brasil é que também estejamos nos encaminhando para uma produção recorde acima de 150 milhões de toneladas. O clima no sul está ótimo para o início do plantio. Muita chuva que teve aqui na região sul, então diferente do ano passado. Há uma reserva hídrica no solo que vai propiciar o plantio, que deve começar daqui uns 15 dias aproximadamente em algumas regiões aqui do sul. A região centro-oeste tem um probleminha de estiagem lá ainda, então talvez atrase um pouco o plantio. Temos que ver como que vai ser no momento da florada da soja ali, o desenvolvimento. Mas a princípio que os modelos indicam que vai estar muito mais favorável, talvez não esteja ideal, mas muito mais favorável em comparação com o ano passado. Então a gente pode realmente, uma chance real de nos encaminharmos para uma safra recorde de soja aqui no Brasil. O Café fechou em Nova York com uma queda de 1,6%. Então a gente vê os preços caindo um pouquinho aqui. Houve uma realização no finalzinho da sexta-feira, uma queda de 1,59%. Foi a queda da última sexta-feira. E o açúcar em Londres está aberto, operando com uma alta de 0,85%, a 5,78 dólares por tonelada. E na sexta-feira fechou em Nova York a 0,89% de alta, 18,15 centavos de dólar por libra-peso. Então hoje, como é feriado nos Estados Unidos, eu fiz os posts no meu Twitter, que eu responderia algumas dúvidas de vocês, que foram postadas lá. E veio muita mensagem, então não sei se por questão de tempo dará para eu responder todas as perguntas. Então vou começar por ordem de chegada. Enquanto isso, vamos dar uma curtida no vídeo aí, pessoal. Só menos, nossa, 50 likes só, mais de 150 pessoas assistindo aqui no canal. Na BMC, 18 likes, 67 pessoas assistindo. Vamos ajudar no like aí, pessoal, que é a maneira que ajuda o canal. Então vamos lá. É hora de comprar adubo e ureia para a safra 23, 24? Por aqui a relação de troca está boa. Esse é um ponto que eu já vinha comentando desde fevereiro ou desde março, que abriria uma janela muito boa para compra de fertilizantes entre maio e junho. E essa janela para nitrogenados, os outros fertilizantes, eles não teriam uma pressão de alta muito forte e tanto que estão caindo até ajudado pela taxa de câmbio. Agora, no caso dos nitrogenados, esse é um mercado que está muito, muito crítico. E as relações de troca, elas ainda estão favoráveis nesse momento, tanto para ureia quanto para sulfato de amônio. Sulfato de amônio, para você ter uma ideia, a relação de troca é a melhor dos últimos cinco anos, nesse momento. O da ureia está um pouquinho acima da média dos últimos cinco anos. Um pouquinho acima da média dos últimos cinco anos. Mas eu acho que há uma janela boa, realmente, de compras, porque essa situação do gás natural na Europa pode levar a uma elevação muito forte dos preços. Então, essa daqui é o gráfico da ureia, FOB, Nova Orleans, New Orleans. Olha a alta, ele teve uma mínima em junho, e olha a alta que ele já voltou a ter, 766 dólares lá no Porto do Golfo. Quando nós adicionamos prêmio e frete, ele já deve chegar no Brasil por volta de 830, 840 dólares a tonelada. Como a Bolsa de Chicago ainda está sustentada devido ao balanço, nós temos uma janela de compra de fertilizantes boa. Então, eu acho que vale a pena pensar num barter, seja teórico, ou seja, não só a compra do fertilizante, mas um barter. Porque a relação de troca não está das melhores, mas eu entendo que há o risco dela se deteriorar muito nas próximas semanas ou nos próximos meses, principalmente no final de ano, quando é a sazonalidade de alta do gás natural. Então, só comprar o fertilizante, eu acho que pode ser um risco da sazonalidade do milho fazer o seu trabalho e o preço vir a cair, por mais que o balanço esteja apertado. Então, eu acho que o barter seria uma boa alternativa nesse momento ali, dependendo, claro, do preço que estão pagando no milho, mas eu acho que há uma janela e essa janela está se fechando, está se encerrando. Como está o mercado de fertilizantes? Perspectiva para frente também, por favor. É isso que eu comentei. Nitrogenados, o mercado todo tem essa visão autista devido aos custos do gás natural. Além do gás natural, já há uma redução na produção na Europa, muitas empresas fechando as portas. Então, para os nitrogenados, o balanço vai ficar muito, muito apertado. Fosfato, potássio, já tem um cenário um pouquinho mais complicado. O potássio já foi para o preço toda a questão da Bielorrússia. A Rússia continua exportando. Então, não há um cenário muito complicado. Vai depender, principalmente aqui no Brasil, da taxa de câmbio e como que será a demanda no início desse plantio, agora das culturas de inverno no hemisfério norte e ali a plantio do Brasil também, como que ele vai demandar esse fertilizante. Mas eu não me preocuparia muito com potássio, com fosfatados, agora, nesse momento. Mas os nitrogenados, bem, bem complicado. Qual a previsão dos laticínios começarem a cair? Eu acho que já estão caindo. Pelo menos aqui em Curitiba eu já consigo encontrar caixa de leite abaixo de R$ 5,00, já quando se pega alguma promoção. A gente chegou a R$ 9,00. Então, eu acho que ele já começou a cair. Não sei como está no restante do Brasil, mas já está, já reduziu bastante. O queijo também já reduziu bastante. Então, eu acho que ele já começou a cair. Eu não sei como está nas outras regiões aqui. Algum relatório com recomendação de compra e venda? Qual é o nome e ativos do Brasil e Estados Unidos? Aí eu já não entendi, Cláudio. Não entendi como que foi essa pergunta, Cláudio. Agora, recomendação de venda. Se for para o lado de ações, nós temos a Insider Research, que é uma das maiores do Brasil. E nós temos calls lá, relatórios quase que diários, recomendações. Então, é só entrar lá em site.web.com.br você consegue fazer assinatura lá para o varejo. Tem assinaturas a partir de R$ 49,00 por mês. Se for para commodities, nós temos o commodities em foco, onde são feitos os estudos de commodities. Ali vem alguma empresa correlacionada também, como vale, às vezes Petrobras, que é o que nós da Insider aqui fazemos a cobertura. Ali sim, no commodities em foco, há recomendação, há estudo, há análise, que é essa plataforma aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, o petróleo. Há, então, estudos de forma de exposição, estudo como se expor, como está o mercado, o mercado, simulação de operações. Tudo isso daqui é no commodities em foco. Então, é só acessar o www.commoditiesemfoco.com ou .com.br. Vai cair nesse site aqui, a primeira casa de análise independente especializada em commodities, e fazer assinatura direto aqui. É R$ 199,00 por mês. E há, inclusive, conteúdo educacional. Lá, a Commodity Invest Academy. Então, para quem tem interesse, é muito bacana, é uma mensalidade baratinha. Você vai ter estudo, você vai ter acesso a conteúdo educacional, análise, recomendação, bate-papo ali com outros assinantes. Análise mais profunda de posições do CFTC. Basicamente, o CFTC, ela é uma espécie de CVM do mercado norte-americano. Então, ela faz o monitoramento das posições compradas em contratos futuros e opções. Daí, ela faz essa divisão de classes, de não comerciais, institucionais, comerciais, produtores, hedgers, swaps, traders, várias posições. O que eu gosto de olhar? Primeiro, gerentes de dinheiro, e aqui tem banco, tem fundos de investimento, tem corretoras, quem consegue se posicionar do mercado financeiro como institucional? Gosto de olhar essas posições porque ela mostra o sentimento do mercado financeiro com relação àquele ativo. Então, quanto maior é a posição líquida comprada, maior nós entendemos que há um risco de desequilíbrio entre a oferta e a demanda, que o mercado vai demandar aquela commodity de uma maneira mais intensa e não há uma oferta tão grande para conseguir atender de uma maneira tranquila. E eu olho também os comerciais, porque, por exemplo, vamos mostrar na prática, no caso do açúcar. No caso do açúcar, os não comerciais, eles estão vendidos. Normalmente, eles vão estar vendidos. Produtores também estão vendidos. Sempre que você tem comerciais e produtores vendidos, muito vendidos, você tem uma ideia de safra. Vai ter uma safra de 30 milhões de toneladas de açúcar. E essa categoria e que está muito vendida, muito vendida, você sabe que não vai ter tanta liquidez nos contratos de açúcar à frente, porque já foram feitos os rédeos. Então, quem se apresentar para comprar não vai encontrar liquidez e tem que pagar mais caro para que essa pessoa finalize a sua operação. Então, eu olho essa categoria de comerciais e produtores também, tanto quanto eu olho os gerentes de dinheiro. Aqui para o sentimento do mercado e aqui para a liquidez do mercado baseado na oferta e na quantidade de posições colocadas em bolsa. Então, eu costumo olhar esses dois indicadores. Poderia explicar as diferenças entre Incoterms e Shipping Terms? Ah, esse trabalho com comércio exterior. Incoterms, eles são termos comerciais criados pela ICC em 1936. A ICC é a International Chamber of Commerce, Câmara Internacional de Comércio. Ele facilita o entendimento de onde o exportador, o vendedor, deve disponibilizar o produto para o comprador e até onde vai a sua responsabilidade, inclusive o pagamento. Então, há várias categorias de Incoterms, desde a disponibilidade do produto na porta da fábrica até entregue no destino, no país de destino com todos os impostos pagos na fábrica do comprador. A transferência de responsabilidade, independente se você está pagando o transporte até a fábrica ou até o porto de destino ou até o porto de origem, a transferência de responsabilidade acontece no momento que o produto é estivado. Então, nós temos, por exemplo, o Incotermifob, Free On Board, que é lá da, por exemplo, as cotações na Bolsa de Chicago são com esse Incotermi dentro do navio. Então, quando você colocou dentro do navio, você transfere a responsabilidade para o comprador com relação ao seguro e você pagou o frete até aquele momento. Outro Incotermi, que é o caso do Minério de Ferro, por exemplo, que é CFR, Cost and Freight, ou seja, custo e frete, você entrega o produto no porto de destino. No caso do Minério de Ferro, sempre será a China. Só que a responsabilidade é transferida no momento da estiva na origem, mas a tua responsabilidade como exportador é pagar os custos logísticos até o porto de destino. Então, isso é Incotermi. Ele começa com EXWorks na porta da fábrica e vai até o DDP, Delivery Dutch Paid, entregue com os impostos pagos, ou DAP, Delivery at Place, até o local combinado com o seu importador. Os Shipping Terms, eles são termos de negociação entre o afretador e o fretador, ou seja, de quem vai contratar o navio junto de quem está disponibilizando o navio, ou seja, o armador. E ele vai definir a responsabilidade do armador nessa operação. Então, nós temos quatro principais. Temos o mais comum que é utilizado que é o FIUS, Free Instower the Liner Out. Isso? Não. FIUS é Free Instower the Liner Out, ou seja, a responsabilidade do armador é só de transportar o produto, então a estiva do produto, ou seja, o embarque do produto é de responsabilidade do afretador e a desestiva do produto é responsabilidade do importador lá no porto de destino. Outro é o FIUS, Free Instower the Liner Out, ou seja, aí sim, a responsabilidade da estiva do produto é do afretador do navio, o armador só vai transportar, mas ele vai fazer a desestiva, ele vai fazer o desembarque desse produto lá no porto de destino. O LIFO Liner In e Free Out, a responsabilidade do armador é estivar e embarcar o produto, mas a desestiva é por conta do afretador e o outro eu esqueci qual que é agora, acho que é FIFO, Free In, Free Out, não, esse é o LIFO. que a responsabilidade do armador, FLT, Full Line of Terms, é de fazer a estiva, o transporte e a desestiva. Então, enquanto o Incoterms é uma negociação entre vendedor e comprador no mercado internacional, exportador e importador, o Shipping Terms é uma negociação entre o afretador do navio e o armador com relação à definição da responsabilidade, muito importante na exportação de commodities. como é feita a exportação própria de soja? Essa é uma pergunta muito boa e eu tenho recebido muita pergunta no direct sobre isso da lei, porque eu não sei porquê se tem alguém falando aí que faz muita exportação própria e o pessoal está desconfiado, não sei o que é. A exportação própria de soja, vamos dizer, para a China, você precisa ter as habilitações. Então, a primeira delas é o radar, que é o registro para você poder exportar. o radar é feito direto no sistema chamado Cisco Max. Então, você vai lá no Cisco Max, você habilita perante a Receita Federal, você consegue exportar. Não há limite em relação ao valor financeiro para exportação. Na importação, você tem três categorias de radar, então você tem 50 mil no semestre, 150 mil e depois é ilimitado. É muito difícil você conseguir o ilimitado, certamente você vai precisar de uma ajuda especializada, mas na exportação não há limite. depois você tem que ter o registro no Ministério da Agricultura aqui no Brasil e depois o registro no Ministério da Agricultura da China. E quem faz essa informação é o Ministério da Agricultura aqui. Então, você fez o cadastro no Cipeagro, o Cipeagro vai informar a China que você é um exportador e você também vai fazer a habilitação lá no Aquesic. Aqui é gratuito, o radar é gratuito, o Cipeagro é gratuito, mas na China você tem que pagar e vai custar hoje com a taxa de câmbio uns 5, 6 mil reais para você fazer essa habilitação na China. Você tendo essas habilitações, você está apto a poder fazer a exportação. A exportação direta, ela vai envolver operação em Bolsa para fixação de preços. Então, você comprou do produtor a soja, você no período acordado, você vai ter que pagar essa soja para o produtor, então você já tem que ter um capital ali. e quando você fizer a venda lá para a China, por exemplo, você vai negociar se você vai disponibilizar a soja no porto de origem ou no porto de destino. Independente da maneira, você vai negociar através do prêmio, através do basis, não é através de cotação fechada, que há 500 dólares a tonelada, 600 dólares a tonelada, não, é através do basis, que é quanto acima ou abaixo da Bolsa de Chicago. Então, é 150 acima de Chicago, 200 acima de Chicago, referente, claro, ao mês de entrega daquele produto. Acordando o basis, vocês vão definir um prazo para fixação de preço em Bolsa. Aí, segundo as normas da ANEC, se você vender entregando a soja no porto de origem, você vai, tem o direito de fixar o preço, ou seja, você vai vender contratos futuros na Bolsa e vai indicar para o comprador qual é o valor que ele tem que fixar o preço lá entre a mínima e a máxima de um dia. E você vai usar o contrato da ANEC. Se você vender custo e frete, ou seja, entregando lá na China, quem tem o direito de fixação é o comprador. E aí, é ele que vai te indicar qual é o nível de preços que você tem que vender contratos futuros na Bolsa. E aí, o contrato utilizado, no caso da soja, é o FOSFA, que é a organização internacional que controla os contratos do sistema da operação de soja. Quando você faz essa fixação que existe um prazo acordado para isso e você indica o valor para o teu comprador de fixação, vocês fazem uma operação de troca de contratos chamado Exchange for Physical. E ali, vocês têm o valor FOB de exportação que é o valor que você indicou para o comprador do contrato de soja mais o prêmio que vocês acordaram. A partir daí, é agendar o embarque. que você só vai receber depois que a carga saiu. Então, você tem que ter dinheiro para comprar a soja, você tem que ter dinheiro na corretora para fixar o preço e se você vender o custo e frete, você tem que ter dinheiro para pagar o frete internacional e aqui no Brasil ter dinheiro para pagar a estiva, a operação portuária. Por isso que é complicado. Além disso, você tem que ter um basis competitivo lá na China. Vamos ver aqui. Por que sazonalidade é tão importante? Porque a sazonalidade sazonalidade que vai definir o nível de oferta ou o nível de demanda daquele produto de um determinado período do ano. Então, sazonalidade nas commodities agrícolas é um período que aumenta a oferta no disponível, então há uma tendência de queda de preços. Nas commodities energéticas, a sazonalidade vai dizer qual que é o pico da demanda daquele produto, então pode haver uma alta de preços. Então, é relacionado ao balanço de oferta e demanda ou quando que a oferta chega no mercado ou quando que uma demanda vai se apresentar. só dar os parabéns que você traz o melhor conteúdo do Comaço Brasil. Obrigado, sempre é bom receber elogio, mas acho que vocês já perceberam que eu não gosto desses adjetivos de o melhor, de especial, de mestre. Eu acho que eu sou mais um que tem feito um trabalho ali falando daquilo que eu gosto, então agradeço o elogio, mas não sou muito partidário de ah, estou fazendo conteúdo especial, só ver aqui, mestre, não é muito a minha praia não. Porque você fala que nunca viu um negócio de 25 mil por 12 meses de C45. Por essa característica que eu falei para vocês de negociação de commodities, como que funciona a negociação de commodities. Você tem vencimentos em todos os meses, então para você fazer um embarque de 12 meses, você vai ter que fixar o preço na bolsa de acordo com o vencimento durante um ano. Então o capital financeiro colocado na bolsa para fazer essa fixação de preço é muito alto. Não é viável você fazer essa operação para fixar. E como trata-se de commodity, todo exportador e importador vai usar a bolsa como uma ferramenta para fixação de preço para não ter o risco de comprar um produto mais caro do que ele vai vender. Então ele tem que travar esse preço. Então por isso que não existe esse tipo de negociação. Existem dois tipos de contrato no farelo de soja, que é o contrato frame e o contrato façom. Ali você contrata uma esmagadora, fecha o contrato, mas a fixação é a realizada. Então eu nunca vi. E outra, 25 mil de açúcar branco é muito açúcar. A produção brasileira do açúcar branco é pequena. Não é grande igual o VHP. Vamos ver. 30 minutos, pessoal. Então aqui na BMC eu tenho que encerrar. Agora vai começar o Morning News. Aqui no meu canal eu dou mais um tempinho para a gente manter mais algumas perguntas. Mas quem está na BMC News, então fique agora com o Morning News. E aqui no meu canal vamos responder mais algumas perguntas aqui. Autista para o milho 23? sim. Autista para o milho 23? Neste momento. Neste momento. Não há mais espaço para nenhum problema com o milho. Não há realmente. Balanço muito, muito apertado para o cereal. Então não tem como a gente ter uma visão baixista. Acho que a sazonalidade pode fazer o seu trabalho. A colheita lá começa no finalzinho do mês. O da soja também já vai começar. Então essa chegada de produto eu acho que pode acabar pressionando os preços um pouquinho realmente. Mas eu sou construtivo no mínimo para sustentação de preços baseado no cenário de oferta e demanda que nós temos realmente agora. Vai ter milho para fazer pamonha na festa junina de 23? Vai. Vai sim. O Brasil colheu uma safra recorde de safrinha. Torci para que o verão venha muito boa. Por enquanto as condições ainda são favoráveis e torci para que a safrinha 23 também venha muito boa. Aqui eu já tenho um pouco de seguro por causa da aplicação de fertilizantes. Acho que o custo talvez vai inibir uma expansão de área. Mas sempre vai ter. O problema é o preço. O problema é o preço. A volatilha do café no mês é tendência de alta. no mês muito quebrou. E, segundo o chão e Un Victor kim? oroyo ohPR e um